Transcrição e Legendas Pedro Negri Dá licença. Na verdade, eu preciso que me ajude com mais uma coisa. O que aconteceu? Eu vi que vão lançar algo novo na página de vocês e eu tô com muita curiosidade de saber o que é. É, bom, você vai ter que ficar curiosa porque eu não posso contar. Vai, Simon. Eu sei muito bem como guardar segredo. Vai ficar só entre nós dois. Eu não acredito, Amber. Desculpa. O quê? Não confia em mim? Não confia em mim? Não. Ai, é sério? Olha, Amber, se quer mesmo que eu confie em você, você tem que fazer a sua parte também. Tem que mudar de atitude. Eu não sou a única que precisa mudar de atitude. Não? Não. Como quer que eu mostre que eu mereço sua confiança se não me dá uma oportunidade? Mas não importa. Não importa. Provoca igual aos outros que pensam que eu sou um monstro, uma coisa horrível. Não, não, não. Mas eu não penso isso. De jeito nenhum. Então me prova, Simon. Me conta o que eles estão planejando. Oi, prima. Como está? Tudo bem? Tudo. É... Depois conversamos. Tchau. O que estava fazendo? A gente estava conversando. É, eu percebi que estavam conversando, mas não ia contar sobre a surpresa do Roller, né? Não, Luna. Claro que não. Ela me perguntou. Mas... Mas eu não ia dizer, Luna. Eu ainda não confio nela. Peraí. Então, esse ainda quer dizer que... Pretende confiar? Luna, olha. Ah, Amber. Eu juro que ela é uma garota de bom coração. Ai, não acredito. Me escuta, Luna. De verdade, me escuta. Não, não, não. Ela precisa de alguém que esteja ao lado dela, que a escute. E eu poderia ser essa pessoa. Eu a ajudaria, entende? Olha, Simon, você é muito fofo e tenta ver o melhor das pessoas sempre. Sim. Mas é que... Olha, eu vou te lembrar uma coisa. A Amber te enganou. E não foi só você, mas toda a equipe do Roller. É, eu sei, Luna. E eu lembro de tudo isso que aconteceu. Bom, eu espero que sim, Simon. Olha, os Red Sharks acham que somos uma ameaça pra eles. E vão fazer o impossível pra acabar com o Roller. E mesmo que te doa, a Amber já tá com eles. Eu já sei. Disso eu também sei, Luna. Tá bom? Mas eu não vou cair no jogo da Amber. O que quer dizer, Simon? Que eu também não consigo deixar de sentir o que eu sinto por ela, Luna. É super profundo. De verdade. Eu acredito que a Amber possa mudar.